Senhor, convida Jesus pra entrar na tua casa A gente convida tanta gente pra ir pra nossa casa Convida o mestre pra entrar na tua casa O mestre quer fazer parte do teu negócio, parte da tua vida Mas é preciso que você abra o coração aqui hoje Vou me levantar E abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Jesus quer entrar na tua casa Isso é tudo que preciso, aleluia Isso é tudo que mais quero Estou desesperado Por quê?